Eu acho que o infotainment, ou de fazer um entretenimento que em tudo também te pode educar, seja um programa de talentos, seja um talk show como eu tenho, seja um programa de manhã, à tarde ou ao final do dia, tudo serve para educar. Nós não somos professores de ninguém, mas qualquer momento, e quanto mais em escrita ou em televisão, serve efetivamente para te passares uma boa mensagem, se tu fizeres a pergunta certa. Não existem motivos para nós não pensarmos que nós não temos uma sociedade informada, até porque com a internet e com essa facilidade e até esse facilitismo, existem poucas desculpas para as pessoas de facto não terem informação. O que eu acho é que existe depois uma outra situação. Não existe educação para a informação, não existe a triagem necessária para ser feita. As pessoas são induzidas a determinados pensamentos e não colocam em causa. As pessoas têm que ter opinião, porque a partir do momento em que tu tens opinião, é que tu vais conseguir discernir de toda a informação que tu tens, qual é que é verídica, qual é que é importante e o que é que faz sentido para ti. Por outro lado, vivemos numa sociedade que continua a ter muitos defeitos, obviamente, muitos problemas, muitas carências e isso faz com que as pessoas também, no meio de tanta informação, se desliguem, desconectem. Porque o excesso faz com que as pessoas também fiquem mais comedistas. E às vezes eu sinto que efetivamente pode ser muito mais fácil ouvir um debate ou um programa que fala sobre um determinado aspecto, do que a pessoa ir ler, perceber qual é a sua opinião sobre aquilo, se aquilo efetivamente faz sentido para ela, não é? Ter a sua própria opinião dá mais trabalho.